Hey! Welcome! Bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu vim falar porque que eu saí temporariamente do Instagram. Temporariamente, acredito eu, porque um projeto que tá vindo aí vai exigir o meu retorno, mas que projeto é esse você vai saber no final desse vídeo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu preciso dizer que é muito bom gravar vídeo com os meus arranjos de margaridas naturais aqui atrás. Eu amei fazer arranjo de flores, já quero outros, mas vamos lá. Bem, eu não acho que o Instagram seja uma ferramenta ruim, tá? Muita gente ganha vida através do Instagram. Muitas pessoas durante a pandemia ganharam dinheiro, tiraram o seu sustento pelo Instagram, então o Instagram não é uma plataforma ruim. Mas como a maioria das coisas na vida, ele tem os seus prós e os seus contras e há dois anos, sim, dois anos, os contras do Instagram têm pesado bastante pra mim. Por isso que eu resolvi tirar esse tempo. E eu vou explicar pra você o que aconteceu nesses dois anos pra eu decidir sair do Insta. Em 2018, passando por uma crise de identidade, você vai perceber que a palavra crise vai ser muito comum nesse vídeo, tá? Passando por uma crise de identidade e também na fossa, por um relacionamento que terminou, né? Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, não só no Instagram, mas também aqui no YouTube. Eu comecei a gravar vídeos, publicar textos e isso era muito legal pra mim, isso me ajudava pra caramba. Isso ajudava também outras pessoas, então foi um período muito bom da minha vida, 2018. E eu fiz isso até 2020, então foram dois anos aí produzindo conteúdo. Só que quando chegou em 2020, setembro de 2020, eu comecei a sentir que no Insta tinha muita gente falando. Eram muitas vozes, sabe? Muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E eu não queria ser mais uma voz no meio de tanto barulho. E isso acabou atingindo não só a minha produção de conteúdo no Instagram, como também aqui no YouTube. Eu comecei a pensar, cara, mas tem tanta gente falando, pra que que eu vou falar mais? E aí, sem chegar assim um dia, ah, vou parar de produzir conteúdo? Não. As coisas foram acontecendo e eu parei. Parei de produzir conteúdo e me coloquei no lugar de ouvinte. De, ah, já que eu não tô falando, eu vou ouvir, eu vou aprender, eu vou, né? Até ser uma aluna. E foi o que eu me tornei durante esses dois anos, de 2020 a 2022. Eu produzi pouquíssima coisa, gravei pouquíssima coisa e só consumi. Como eu disse, os contras do Instagram começaram em setembro de 2020, que foi quando eu me tornei uma consumidora. Eu percebi em janeiro, não, fevereiro de 2021, parei de gravar em setembro de 2020. Janeiro de 2021 pra fevereiro de 2021, que o Instagram estava me deixando ansiosa. Tudo bem que eu não percebi isso na hora, eu percebi isso depois. Teve um amigo meu que falou assim, olha, quando a gente chega na fase dos 26, 27, 28 anos, a gente tem uma crise de o que que eu tô fazendo com a minha vida. E outros amigos meus relataram ter essa mesma questão. Só que aqui a crise, de novo crise, chegou um pouco precoce. Com 25 anos eu comecei a ficar nessa neura de o que que eu tô fazendo com a minha vida. E o Instagram, esse jogo de luz tá uma maravilha, desculpa. Ele contribuiu pra esse meu estado de ansiedade. Porque eu comecei a olhar pra minha vida e olhar pra vida das outras pessoas mais novas ou da mesma idade que eu e comecei a me comparar a fulano de tal tem, sei lá, 23 anos e já viajou pra não sei quantos países. Fulano de tal tem não sei quantos anos e casou, tem filho, tem a própria casa, fulano de tal. Já tem o próprio apartamento, tá? Foi financiado em 30 anos, mas o apartamento é dele, é dela? Então isso foi me deixando muito mal. E foi quando eu percebi, pela primeira vez, que o Instagram não estava me fazendo muito bem. Mas enfim, eu continuei, né? Continuei. Mas como o meu erro me ensinou uma vez, e a gente é inteligente, a gente aprende no primeiro, em algumas coisas da vida. Porque eu já errei mais de uma vez com a mesma coisa. Mas enfim, isso fica pra outro vídeo. Quando chegou em janeiro desse ano, eu decidi sair do Instagram. Dia 1º de janeiro eu saí. Eu desejei feliz ano novo pra todo mundo e falei Tchau, gente. Até depois do meu aniversário. Por quê? Porque eu não queria passar por aquele negócio de comparação de novo. Eu queria ter só a minha própria vida pra me comparar. Nisso eu viajei com as amigas minhas pra Goiânia. Uma delas ia casar. Eu consegui curtir muito cada momento que eu passei lá com elas. Porque eu não tinha o Instagram. E aí foi um, assim, um momento maravilhoso na minha vida. Foi maravilhoso, gente. Foi muito bom ficar sem Insta. Foi muito bom ficar sem todo aquele abarrotamento de informações. Foi muito bacana. Eu sabia que eu tava perdendo muita coisa. Inclusive, eu fui uma das vítimas do FOMO, do Fear of Missing Out. E às vezes eu também acabo... Nossa, mas eu tô perdendo tanta coisa. Mas, enfim, eu curti bastante esse tempo. Eu acredito que foi uma preparação pra esse momento. E aí, quando chegou em... Esse mês. Esse mês, no feriado de Corpus Christi, eu decidi que eu ia sair um pouquinho do Instagram pra aproveitar o feriado. Eu ia sair na quinta e retornaria na segunda. Por conta de me sentir muito abarrotada, como eu já falei. Eram muitas informações, muitas pessoas. E eu queria curtir o meu feriado. Eu queria curtir a transmissão do ontem, já que eu não pude ir pra Curitiba pessoalmente. Mas eu queria curtir esse momento sem estar no Instagram, sem estar com todas essas informações, sem estar com todas essas pessoas. E também, eu queria me livrar de um hábito que eu tinha adquirido. E que hábito é esse? Eu percebi, e isso me deixou horrorizada quando eu percebi isso, que cada vez que eu pegava no celular, e eu pegava muitas vezes no celular durante o dia, eu desbloqueava o celular e automaticamente eu ia direto pra o Instagram. Tipo, eu abria o Instagram sem querer abrir o Instagram. É quase como se fosse automático, instintivo. E eu, cara, eu não sou uma máquina pra trabalhar no automático. Eu não sou alguém que você põe um piloto automático e vai abrir o Instagram. Eu preciso ter minha liberdade. Eu amo liberdade. Amo. Esse é um dos meus princípios fundamentais. Liberdade. E usar o Instagram estava me tirando essa liberdade. Porque eu tava lá automaticamente, quase como uma escrava do Instagram. Então eu decidi sair durante esses 4, 5 dias. Só que quando chegou na segunda, que era o dia de eu retornar, eu fiquei tão feliz de estar fora, que eu decidi que eu não queria mais retornar. Não quero, não quero mais voltar, não quero voltar. Por quê? Porque eu percebi o quanto que eu estava ganhando. Eu fui colocar na balança praquilo que eu perdi e praquilo que eu ganhava, fora. E o que eu ganhava, ganhou. Vou te exemplificar. Eu lembro que na sexta-feira, eu olhei pra minha agenda, meio-dia, e por não estar no Instagram, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer no dia inteiro e uma manhã. Não é que eu passava muito tempo no Instagram. Se for olhar o meu histórico, é uma hora e meia, duas horas que eu gastava do meu dia no Instagram. Tem gente que gasta quatro. Mas duas horas já é muita coisa. Só que o teu cérebro, parece que ele entra em um, sei lá, é uma distração muito grande. É muito difícil pra gente manter a concentração. É muito difícil pra gente manter o foco. Quando, por exemplo, o computador, ele tá demorando a carregar alguma coisa, você vai, no caso eu, ia direto no Instagram. E ali eu gastava um tempo, eu desviava a minha atenção. Quando eu estava esperando uma resposta, por exemplo, eu ia pra o Instagram e isso também desviava a minha atenção. Então, você não consegue manter a sua concentração constante. Eu não conseguia manter minha concentração constante por conta disso. Porque eu tava ali no Instagram direto e aquilo tava me cansando. Então, eu percebi esse mal que o Instagram tava causando pra mim durante esse tempo que eu permaneci fora. E não só isso. Uma das grandes razões de eu ter saído do Instagram nesse período é que, como eu disse, são muitas vozes falando. São muitas pessoas falando. São muitas opiniões. E de repente você escuta tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. É, assim, atropelado com um monte de informação que você não escuta a única coisa que é necessária. No meu caso, a única voz que eu queria ouvir não era a minha. Era a voz de Deus. E o Instagram, ele estava me roubando isso. Porque era tanta coisa pra eu ouvir que, de repente, eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. Eu não vou me aprofundar nesse tema. Já tem um vídeo aqui gravado a respeito da necessidade de nós nos esvaziarmos. Então, eu vou deixar no card ou indicado aqui nos comentários esse vídeo pra você assistir. Mas nós precisamos estar vazios, como nos ensina em Êxodo 25, pra que o Senhor fale conosco. Não pra que o Senhor fale conosco, mas pra que a gente escute o que o Senhor está falando. Então, eu quis me esvaziar disso. Eu quis me esvaziar pra ouvir aquilo que Deus estava falando. E, com essa minha saída, eu percebi não apenas essa questão do tempo, mas também um outro fator que, pra mim, assim, cara... Foi pesado isso. Foi pesado. Eu assistindo uma conversa com... Do Douglas Gonçalves, do Dizascope, com o Dr. Jonatas. Eles estavam falando a respeito de um livro chamado Pirâmide da Sabedoria. E tem uma passagem desse livro, eu até tô ouvindo ele pela The Pilgrim, que fala sobre essa questão da informação. Só que, antes de mostrar o lado prático disso, eu vou dar a ilustração que eles me deram, que pra mim foi perfeita. Que é pra você entender do que eu tô falando. O Dr. Jonatas, ele pegou emprestada a parábola do semeador, que Jesus nos conta, nos evangelhos. E ele disse assim, olha, Jesus, ele nos exemplifica aqui com quatro tipos de solo. Ele fala que um homem, um semeador, saiu a semear, e as sementes iam caindo ali pelo caminho. E algumas caíram num solo fértil, que produziram a 30, 60 e a 100, porque a semente, ela conseguiu aprofundar, ela conseguiu crescer, ela conseguiu florescer e frutificar. Outras caíram entre os espinhos, outras caíram entre as pedras, e outras caíram na beira do caminho. E sobre essa semente na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram essas sementes. Por quê? Porque elas não conseguiram entrar na terra e criar raiz. Imagina, pra ficar mais claro pra você, um campo de graminhas. E nesse campo, no meio desse campo de graminhas, tem um espaço que nunca cresce grama, porque é o espaço onde as pessoas caminham. É a trilha. Então, são muitas pessoas passando por ali, e a grama não consegue crescer ali. não consegue florescer nada ali, porque as pessoas estão passando o tempo todo. Então, a terra, ela se tornou dura, ela se tornou compacta. Ela não oferece condições pra que a semente venha e germine. E aí, o que o Dr. Jonatas falou? Ele disse que, como no Instagram, são muitas pessoas falando, e o Dr. Jonatas é psiquiatra, tá? Pra aumentar a autoridade dele. São muitas pessoas passando, são muitas pessoas falando, são muitas informações. Então, o nosso cérebro, ele meio que fica duro. As informações que nós recebemos, elas não conseguem ganhar profundidade. Nós não conseguimos nos tornar profundos, refletir a respeito dos assuntos, porque são muitas pessoas falando ao mesmo tempo. São muitas pessoas passando pelo nosso cérebro ao mesmo tempo. E como que eu senti isso? E eu só percebi depois que eu saí. Como você sabe, eu escrevo. Eu espero que você saiba disso, né? Eu escrevo. Só que, de uns tempos pra cá, eu olhava pros meus textos e eu falava, cara, eles estão sem profundidade. Eles estão rasos. Eu me sentia muito superficial. Eu olhava, tá? Eu tenho um texto aqui, mas são só palavras jogadas no papel. Elas não têm reflexão. Elas não têm impacto. Elas não parecem que são a minha alma. Escrevendo, elas não conversam com outra alma. E foi quando eu ouvi essa ilustração, e também é um outro exemplo que o livro Pirâmides da Sabedoria dá, que eu percebi que o Instagram poderia estar me afetando nisso. Como assim? Vamos lá. Eita, mexi no tripé. Desculpa. Você tá no Instagram, e aí, no meu caso, vou dar o exemplo do meu Instagram. Eu entro no Instagram e eu vejo o story de uma ucraniana, que eu segui antes da guerra da Rússia e da Ucrânia, e ela tá postando ali sobre como que tá sendo a realidade dela com a guerra. E, nisso, eu sinto tristeza pela situação dela. Pelo menos se espera que eu sinta tristeza. E aí, no story seguinte, eu vejo uma pessoa que tá comemorando a aquisição da casa dela. A casa própria dela. E, caramba, eu preciso sentir alegria por aquela pessoa que tá comemorando a aquisição da casa. Mas aí, vem um terceiro story e me fala de uma mãezinha que estava gerando o bebê e perdeu esse bebê. Então, vem de novo aquele sentimento de tristeza. Aí, depois, vem um outro story falando de uma pessoa que acabou, sei lá, de conseguir o visto pra fazer a viagem dos sonhos dela. Alegria. Aí, vem um outro story, já que eu amo comunicação por imagem, e me fala sobre Kibbe, que é a identidade corporal. Aí, vem um outro story que me fala sobre cópia, um exercício de cópia, o que fazer, parará, pererê. Você percebe quantas informações o meu cérebro ganhou, quantos sentimentos o meu cérebro ganhou. Só nesse curto espaço de tempo, às vezes, um espaço de tempo de 10 minutos, eu fiquei triste, alegre, triste, alegre, ganhei a informação de Kibbe, ganhei a informação de cópia, sem falar nos assuntos de teologia e no pastor tal que tá falando isso. E eu não tenho a capacidade de refletir sobre nenhuma delas. Eu não tenho como me sentir triste de verdade pela situação da ucraniana e da Ucrânia, porque eu também preciso me sentir alegre pelas outras situações, e eu também preciso que o meu cérebro assimile, ao mesmo tempo, todas as informações que eu acabei de receber. Então, a gente não reflete, a gente não medita, a gente não deixa que aquilo ali gere um impacto em nós, a gente não deixa que aquilo ali gere raízes em nós. E eu percebi que isso estava me afetando na hora da escrita, porque eu estava escrevendo coisas sem refletir, sem sentir, sem me tornar profundas, e eu falei que eu sei! Não quero mais ser assim! Não quero escrever coisas rasas, não quero não sentir, não quero sentir várias coisas ao mesmo tempo, eu quero me dar tempo para identificar os meus sentimentos. e eu pude ver que, ao sair do Instagram, isso começou a se tornar uma realidade, isso começou a, sabe, eu comecei a sentir de novo, eu comecei a escrever de novo. Isso sem falar na questão que foi o meu propósito maior, que era ouvir ao Senhor. Cara, eu estou na fila do supermercado, em vez de eu estar ali no Instagram, eu estou conversando com Deus, ou conversando comigo mesma, eu estou em uma loja, ao invés de estar ali no Instagram, eu estou observando as pessoas, e falando com o Senhor, e deixando que o provérbios, que eu estou lendo o livro de provérbios e de João agora, o provérbios que eu leio de manhã, penetre em mim, penetre no meu coração. A Bíblia nos ensina a meditarmos sobre a palavra do Senhor. Meditar exige tempo! E se eu estou ocupada demais, assimilando várias informações ao mesmo tempo, minha câmera cortou o meu vídeo, eu não sei onde eu parei, e eu estava chegando no momento de impacto, mas está tudo bem, está tudo bem. Enfim, foi isso que eu percebi ao sair no Instagram, deixa eu ver aqui, falei tudo o que eu tinha para falar, e como eu disse no início desse vídeo, eu acredito que é sim uma saída temporária, como eu falei, eu escrevo, e eu quero lançar o meu ebook nesse mês de julho, e provavelmente para eu vender esse ebook, eu vou precisar voltar para o Instagram. Mas eu ainda não sei como vai ser essa volta, se eu vou determinar um dia para eu usar o Instagram, se eu vou determinar um horário para eu usar o Instagram, mas eu não quero voltar como antes, eu quero voltar com uma intenção, e quando esse momento acabar, eu quero sair, sabe? Eu não quero mais olhar para o Instagram como uma rede social de entretenimento, eu quero olhar para o Instagram como parte do meu trabalho, e assim como eu tenho um horário para começar a trabalhar, se bem que eu sou home office, e não sou CLT, então eu não tenho bem o horário, mas enfim, assim como eu tenho um horário para começar, e tenho um horário para terminar, eu também quero olhar para o Instagram dessa maneira, eu vou começar a usar em tal horário, gente, esse negócio de luz está me deixando agoniada, e vou terminar nesse horário. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que se você se identificou com alguma dessas questões, se dê também um tempinho, é muito bom estar fora do Instagram, faz muito bem para a gente, e compre o meu ebook, porque o dinheiro do ebook, ele tem um destino, e é um destino muito bom, não vou contar agora, porque eu preciso ainda analisar várias questões, para ver se vai dar certo, mas ele já tem um destino, que o Senhor abençoar, vai dar tudo certo. É isso, gente, beijinhos e tchau, até o próximo vídeo, see you, baby, tchau, gente, com as minhas margaritas de fundo.